Quando amanhece regressa ao meu mundo Nem tenho tempo de olhar em redor Tudo acontece nos sonhos da noite A vida foge sem cor nem sabor As horas tomam conta de mim Levam-me aonde nunca eu quero ir Um novo dia irá renascer Com tantas coisas para descobrir Não consigo viver sem-te ter És a fonte que leva ao amor É por isso que sei que existe este lugar Sem fronteiras nem tempo para ultrapassar Só então poderei olhar mais além É por isso que preciso de ti É por isso que sei que existe este lugar Sem fronteiras nem tempo para ultrapassar Só então poderei olhar mais além É por isso que preciso de ti Quando amanhece regressa ao meu mundo Nem tenho tempo de olhar em redor Um novo dia irá renascer Com tantas coisas para descobrir Não consigo viver sem-te ter Não consigo viver sem-te ter É por isso que preciso de ti É por isso que preciso de ti É por isso que sei que existe este lugar Sem fronteiras nem tempo para ultrapassar Só então poderei olhar mais além É por isso que preciso de ti É por isso 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 que sei Que existe este lugar Sem fronteiras, nem tempo Para ultrapassar Só então poderei Olhar mais além É por isso Que preciso de ti É por isso 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 É por isso